A CETUR, Secretaria de Turismo do Piauí, e graças a Deus nos deu um grande apoio, porque a gente precisa de pessoas que incentivem isso. Turista, ele vem pra cá, ele vai poder vir pra Barra Grande agora, não só pelo kitesurf, mas ele vai poder vir no Réveillon pra saber que ele tem um entretenimento de alto nível e de alta qualidade. E a Secretaria de Turismo promovendo isso, com um stand lindo, divulgando o artesanato local, divulgando as nossas belezas, não só de Barra Grande do litoral, mas de todo o Piauí.